E qual o problema que te trava? A crença de que você precisa estar sabendo de tudo. Taxa Selic vai subir ou vai cair? Vai ter lockdown? Vai ter quarta, quinta, sexta, segunda, terceira onda? A inflação, o presidente, tem que saber tudo isso pra investir. Não, você não precisa saber de nada disso. Tudo que você precisa fazer é o seguinte, ter humildade ao investir, controlar o teu ego. Por que o teu ego? Talvez você nem saiba, não tenha refletido esse ponto. Mas muitas vezes a gente quer saber o que vai subir, o que vai se rentabilizar, não tem como. Você tem que se expor de forma humilde, dizendo assim, eu sei que o mundo é incerto e eu não consigo prever o que vai acontecer com os investimentos a partir de hoje. Agora, eu quero me expor de forma a lucrar, independente do que acontecer a partir de hoje. A partir desse momento, você vira a chave. Antes você estava com a chave virada pro quero estar certo. Agora você está com a chave virada pro quero ter resultado, quero lucrar. Esse teu objetivo investindo não é tu provar pra ninguém nem pra ti mesmo que você estava certo que o investimento ia subir e ia cair. Dane-se isso, dane-se. Não faz sentido. Você investe pra quê? Ter lucro, ponto. Porque esse lucro vai te possibilitar ter liberdade, ter mais tempo. Você precisa dedicar tempo pra isso hoje pra conseguir ter mais tempo depois. Certo? Agora, o que vai subir, o que vai cair, se você vai acertar ou não, dane-se. Não importa de onde vem o lucro. Importa somente que ele venha. Você precisa esquecer o futuro, esquecer as projeções, esquecer o passado, o que já aconteceu, o que vem acontecendo. Você foca só no hoje. Você controla só o hoje. Você não controla o investimento que vai se valorizar. Você controla os investimentos que você vai escolher. E aí você tem que escolher aqueles que estão mais preparados pra se valorizar.